Em seu terceiro mandato como presidente dos Santos, Marcelo Teixeira está liderando uma das mais significativas reformulações da história do clube após o episódio de rebaixamento. Diversos setores da instituição estão passando por transformações, com especial destaque para o departamento de futebol. A gestão está prestes a anunciar um novo treinador, sendo Fábio Carilho o nome mais próximo dessa escolha. No que diz respeito ao elenco de jogadores, mudanças substanciais estão sendo planejadas. Negociações avançadas já estão em curso para a chegada de jogadores como William Bigode, Juliano, Otero, Jorge, entre outros. Os atletas que fizeram parte do elenco rebaixado também começam a ter seus destinos definidos para 2024, seja permanecendo no clube ou seguindo para novos rumos. Júnior Caissara é o mais recente jogador a ter sua situação abordada. Conforme apurado pela reportagem do Bola VIP Brasil, o staff do lateral entrou em contato com Marcelo Teixeira e a equipe de transição para discutir a possibilidade de sua permanência. Com contrato válido até dezembro deste ano, há a perspectiva de uma renovação com redução salarial visando o ano de 2024. Apesar dessa possibilidade, a diretoria entende que o ciclo de Júnior Caissara no clube chegou ao fim e prefere buscar novas opções no mercado. Agora livre, Caissara está em busca de um novo destino para a temporada de 2024. E aí torcedor do Santos, você renovaria com ele? Deixe nos comentários sua opinião, e não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para receber em primeira mão as últimas notícias do Peixão. Até a próxima!